Fala aí pessoal, agora eu quero falar pra vocês a respeito de runas Uma runa muito interessante que eu encontrei, que eu encontrei né, uma runa que há Eu vou aqui colocar o meu traje, beleza, é a runa de tempo Uma coisa bastante interessante é que a runa de tempo, ela diminui o seu tempo, vamos supor Essa aqui é a minha, é, modo versus, runa de tempo penetrante modo versus Só que uma coisa bastante interessante é que você colocando a runa de tempo, vamos supor Você tem a runa de tempo modo versus, eu só tenho modo versus, eu não tenho modo ride Vai diminuir o tempo em qualquer lugar que você vá, não vai ser só no modo versus Quer ver só? Olha lá, vocês viram ali que tá a runa de modo versus né, não tem outro tipo de runa Vou entrar aqui na masmorra por exemplo Você sabe que o tempo de carga e o tempo de recarga da segunda skill, ela é de 8 segundos Não é isso, 8 segundos, então vamos lá E aí repare aqui no, repare aqui no, na skill, olha lá, 7 segundos Vou botar novamente pra vocês verem aqui no labirinto, eu não tenho runa de labirinto Olha lá, 7 segundos Aonde quer que você vá, vai reduzir 1 segundo a runa épica A runa épica reduz 1 segundo e a runa lendária vai reduzir 2 segundos Então eu acho muita vantagem usar a runa de tempo, principalmente pro selva e pra maga Acho que são as melhores pro selva e pra maga Tá? No caso do selva aqui, eu coloco pra ativar, pra diminuir 2 segundos Aqui ó, você repare aqui no primeiro conjunto eu não tenho nada, tá? E no segundo conjunto eu tenho 3 runas de tempo e uma do vento penetrante Essa do vento penetrante aumenta o ataque de evasão Pra diminuir 1 segundo não basta colocar 2 runas de tempo Tem que colocar 3 no mínimo Coloca 3 runas de tempo, tá? 3 runas de tempo é vantagem colocar 3 runas de tempo E uma outra, no caso aqui, eu preferi colocar a runa de evasão Porque a evasão do selva eu considero ela muito boa e mata bastante Tá? E aonde é que você, como é que você sabe que tá ativado? Além de estar tudo verdinho ali, está escrito conjunto ativado Você também vem aqui no inventário Tá? Você vai no inventário, agora eu vou ter que sair do lugar aqui Agora eu tenho que sair do lugar aqui Beleza Tô fora já da frente E vem nesse cantinho que tem um triângulozinho Beleza? Tem esse triângulozinho aqui, ó Então aqui vai dizer as suas habilidades Certo? Então você tem aqui, ó Modo versus, tal, tal, tal Habilidade de ataque Enharde de chefe, habilidade de ataque, aumento de ataque Não sei o que lá, tal, 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 tal Então Tá tudo zero ali Aonde que tava 20%? Ó Penetração e defesa modo versus 20% Tá? Então você sabe que penetração e defesa modo versus Tá 20% Por causa das runas Ok? Por causa das runas você tem penetração e defesa de modo versus 20% Eu tenho ali no meu caso Ok? E tem 8% de ataque de evasão Então Por que que não é vantagem você colocar as 4 runas Eu não considero a vantagem você colocar as 4 runas de tempo Porque dá no mesmo De todo jeito você vai ter 20% de aumento de ataque Independente de onde você for No caso de qual runa você tem Você tem de diversos Então você vai ter 20% de aumento de ataques diversos Só que A última runa Se você colocar outra coisa qualquer Você vai ter um aumentozinho em alguma outra coisa também No meu caso Ataque de evasão Ok? Então Você tendo as 4 runas Que seja uma de cada diferente Você vai ter o aumento de 20% No caso da runa épica E você tendo 3 do mesmo conjunto Do mesmo Do mesmo item No caso Você vai ter a ativação dessas 3 aí No caso do meu De tempo Diminui o tempo de recarga de 1 segundo De 8 vai pra 7 E eu coloquei a última runa no ataque de evasão Eu aumento o meu ataque de evasão Em 8% Beleza? Então tá aí Isso é o que eu queria falar pra vocês Sobre a runa de evasão Eu acho muito vantagem Pra selva E pra Pra maga Runa de evasão Runa do tempo Tá? É isso aí Beleza Valeu Obrigado Um abraço aí a todos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL